Quem se não amar, quem se não sonhar Pastor Mário Emanuel do Nascimento Foi muito importante na minha vida Na vida de 13 irmãos Eu, Matos, Marcelo, Rose E esse pai, ele nunca nos deu riqueza Não nos deu estudos, condição para isso Mas ele foi mais importante do que a gente poderia imaginar Porque ele deixou o reino de Deus para a gente Era um homem fiel, um homem bom, maravilhoso E eu quero dizer para você Que se teu pai não tem estrutura para manter os seus sonhos Eu quero, de antemão, já agradecer a você por honrar o teu pai Ele é um homem muito importante Como foi o meu pai, o nosso pai, o Pastor Mário Eu agradeço a Deus muito E ter pai, ser pai é muito importante Você que não tem um pai, ore a Deus Porque Deus também é o seu pai maior É o seu paizão Deus abençoe a todos